Estação TJ informa. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso retomou dia 3 de fevereiro rotina para entrega dos processos físicos por drive-thru aos advogados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, Procuradoria do Município, Procuradoria do Estado, Procuradoria da União e do INSS. De acordo com o coordenador judiciário do TJMT, Bruno José Fernandes da Silva, o operador do direito que buscar a carga do processo físico deve obrigatoriamente solicitar por e-mail e receber a confirmação da data a retirar os autos. Não haverá carga de processos não solicitados e confirmados por e-mail. A entrega dos processos físicos será realizada na guarita do Protocolo Expresso do TJMT das 14 às 18 horas. O retorno dos processos deverá ocorrer ordinariamente no prazo máximo de 10 dias úteis. A entrega obedecerá a seguinte escala. Processos físicos da Secretaria Civil, segundas e quartas-feiras, da Secretaria Criminal, terças-feiras, da Secretaria do Órgão Especial, sextas-feiras e da Vice-Presidência, quintas-feiras. Da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos.